Beleza, beleza E aí meus queridos amigos Voltamos com Jurassic World Evolution Vamos dar continuidade aqui Eu já liberei algumas coisas aqui É... Eu vou mostrar pra vocês Só deixa eu colocar um setor de operações aqui antes Na verdade não isso Energia, né? Vou colocar bem pra cá Vou colocar bem aqui no cantinho, vai Preciso disso daqui primeiro Vamos colocar... Cara Quero colocar mais pra cá Pra ele tentar cobrir tudo O máximo possível, entende? Agora a gente conecta aqui Beleza É uma coisa que a gente tava necessitando Então eu tô fazendo com base Eu fiz na verdade com base aquilo que eu havia dito pra vocês Pega lá, traz pra cá, enfim Mas eu já tô conseguindo montar algumas coisas aqui Tá, beleza? Vamos ver aqui, quero mostrar pra vocês Não, não é aqui, peraí Aqui Não, também não é aqui Aqui Eu consegui liberar aquele O grande, o famoso O T-Rex, cara Tá liberado aqui O Brachiosolo Tô pesquisando ainda O progresso aqui do... Esse daqui também já dá pra liberar E esse daqui, o T-Rex O famoso 2 mil... 2 milhões, na verdade 148 mil O T-Rex É que esse daqui tá modificado Precisando de energia Entendi Ah, é que a gente precisa conectar aqui Vamos conectar o caminho Não, aí não, né, garotão Aqui Tá aqui, ó Aê Pronto, resolvido 2 dinos Por enquanto Só 2, né Deixa eu ver É isso aí Na verdade é bem pequena Essa área aqui Que eu fiz O que a gente pode liberar Aqui nessa área ainda? Deixa eu ver Tem dinossauro, cara Que não curte muito Sabe, tipo Muita população Porque eles ficam meio tensos Tipo esse daqui Esse daqui não adianta Você colocar junto Contra os dinossauros Que ele não vai gostar Então, não sei Eu quero tentar pegar Uns mais baratos Esse daqui é novo Só que por ser novo, cara O progresso de genoma Ele é meio Sei lá, é meio inviável Pode ser que dê besteira E a gente se dane As pessoas querem Se sentir seguras É o nosso trabalho Este contrato Facilita nosso trabalho Tá bom, cara Relaxa Seus visitantes Estão se esbaldando Você está com tudo 511 reais por minuto É, tô ligado É difícil assim mesmo Vamos colocar mais coisa Aqui pra eles gastarem Já temos esse Já temos esse Vamos colocar Loja de brinquedos Vamos colocar aqui Porque a gente já utiliza A energia que a gente já tem Na verdade, né Vou colocar aqui Bonitinho Aqui, ó Beleza Um aumento Assim, dinossauro Aqui lá é atração Mas eu tô colocando mais coisa Pra eles gastarem dinheiro Mesmo aqui O que a gente pode liberar aqui ainda Tem bastante espaço Eu queria colocar uma girosfera pra cá Olha isso, cara Aqui dá pra fazer um parque grande Pra lá, né Dá pra colocar bastante coisa Aqui também Tipo ponta a ponta Tá ligado O carnívoro lá E aqui a gente coloca o Sei lá Tipo o brachiosauro Tá ligado O pesco surdo E coloca a girosfera Vai ficar lá, olha Então aqui a gente pode colocar Uns mais básicos Deixa eu ver O que a gente pode pôr aqui Uns pequenininhos Colocar esse daqui Dá pra pôr outro? Grandão Beleza Vamos colocar um só por enquanto Todo mundo ainda é criança Tino pelúcia Compras Vamos colocar aqui Em preço Vamos colocar oito reais E tá bom Deixa lucrando aí Deixa girando Deixa Né Deixa Deixa acontecer Deixa acontecer O que mais aqui Ah, beleza Tá crescendo Tá Uma estrelinha a gente já aumentou Já Vai aumentar um pouquinho mais Porque a gente vai liberar outro gino Só que o lucro tá bem baixo Tá bem lento na verdade Tá bem baixo mesmo E aqui Tá quase acabando E isso aí Aqui tá dando lucro por acaso? Creio que não É lucro por minuto Tá zero Centro de inovação Isso daqui é bom Porque não tem bastante coisa No parque Isso daqui já ajuda Tem alguma coisa pra vender aqui? Tem isso Tem do T-rex Vou vender esse Sim E vou extrair esse Nossa, ela amadureceu Vamos liberar Esse daqui eu não sei se ele precisa de população Deixa eu dar uma olhada nele Se for o caso eu já libero uma outra da mesma espécie dele Entendeu? Porque eu não sei mesmo assim Se necessita Saca? Cara, é muito bom isso daqui Deixa eu dar uma olhada nele O quesito de saúde Beleza Campo É, grupo social é necessário Eu preciso liberar mais um da espécie dele Se deixar só ele Ele vai entrar em Ele vai ficar transtornado E vai querer destruir tudo Enfim É bom a gente liberar mais um da mesma espécie Já estamos com 26 mil Já estamos, né? Mapa de expedições 32 mil Começou a subir o lucro um pouco mais A receita já está a 18 mil por minuto já A gente fez uma outra loja Liberamos um dinossauro novo E o lucro começa a aumentar um pouco mais rápido É, 18 mil Mas tem as espécies Então Sobe um pouco menos Mas sobe do mesmo jeito Vamos para a outra ilha Para a gente tentar Como eu te falei Aquele mesmo esquema Tá? Vamos para a primeira ilha Porque ela já está bem mais Robusta, saca? Tem bastante coisa Olha lá Está 42 mil Essa ilha aqui já está começando a subir bem Só que a gente precisa de mais dinheiro Então a gente precisa pesquisar mais Mais dinossauro Mais variedade Enfim E para você que é novo no canal Está vendo pela primeira vez Está assistindo pela primeira vez A ser só agora O amiguinho falou para você Que tem um vídeo novo aqui Deixa aquele like Se inscreve no canal já Para seguir com a série aqui com a gente Enfim Com outras séries que a gente tem E que vai ter ainda Beleza? Compartilha com seu amiguinho aí Pá Aciona o sino de notificações Para você não ficar por fora de nada Quando estiver lançando um vídeo novo aqui Beleza? É nóis Segue o vídeo aí Vamos lá Cadáveres em decomposição Podem ser uma fonte perigosíssima De doença Cara Tá bom, cara Enfim Temos dois dinossauros mortos Espero que não seja o meu T-Rex E na verdade são os dois T-Rex Ai, caraca Eu só tenho dois T-Rex aqui E eles morreram Que basicamente Eu estou tentando substituir a população aqui Eu estou liberando mais dois Quero substituir a população aqui Vamos ver se eu consigo Deixa eles mortos aí Daqui a pouco acontece alguma coisa aí Sei lá Mapa de expedição Eu quero soltar mais um Brachiosauro Cadê? Aqui Prequisando sobre o Brachiosauro Enfim O que que nós temos que fazer aqui ainda? É, esse parque aqui, cara Basicamente ele está 100% né A situação elétrica está temporariamente no estúdio Tem meu apagão Coloca o rendimento melhorado Porque eu acho melhor Vou colocar uma equipe lá Para eles repararem Prefiro deixar com o rendimento aprimorado Porque aí se der um apagão A gente envia uma equipe suave Esses caras aqui Eu não vou nem melhorar a saúde deles Porque eu vou liberar outros dinossos Eu quero que eles matem esses daqui Porque eu quero deixar essa área só para o T-Rex Saca? Eu não estou a fim de vender eles não Deixa eles tretarem mesmo Porque eu já tenho bastante dinheiro Então não vale muito, saca? Então deixa de boas Vamos ver se esses daqui sobrevivem Porque eles são dois modificados Então a viabilidade dele diminuiu bastante Esse daqui está 60% Porque eu deixei ele normal né Esse daqui não Vamos ver Vamos ver se ele se mantém Enfim Na pesquisa Aqui não tem nada para a gente extrair não Não tem não Enfim é isso aí garotinho Estamos evoluindo aí Agora é só esperar mesmo Tem que esperar aqui liberar um pouco A variedade de dinossauros está boa Aqui mais ou menos né Eu já me livrei Ah tem um cara que ele está dormindo ali ainda Tinha esquecido até dele Tá vendo? Essa espécie Ela costuma fugir muito Cara Do parque Da Porque ele gosta de ficar Com seus semelhantes Ele não curte ficar com espécies diferentes Esse daqui ó Ele gosta de fugir Então eu faço o que? Eu vendo ele Filhote de laboratório Não Olha lá Falhou Tá vendo? Preciso deixar o genoma dele aumentar mais Cara Não adianta eu colocar nesse estado É porque O Ceratossauro que eu tenho Como ele está nível 96 Eu consigo modificar ele E ele é liberado aqui Nesse mapa aqui Eles são todos modificados Não sei se vocês perceberam Então eles são mais fortes do que o normal Por isso que eles conseguiram matar os T-Rex Saca? Mas A gente vai liberar mais dois T-Rex aí E a gente vai ver Porque eles já estão com nível de saúde Bem embaixo Vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece Cara Eu gosto de trita Trita Quero ver trita Quero ver briga Briga, 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 briga Estão retornando Tem outros dinossauros que a gente precisa liberar Mas Eu quero liberar mais Os Populares Saca? Vamos colocar um diferente aí Vai Colocar Esse daqui Dein Deinonico Esse daqui é do Brachiosauro Esse daqui é do Brachiosauro Isso aqui É, garotinha Contrato concluído Expert das expedições O sucesso da expedição Se deve em grande parte A você Meus parabéns Só não espere que eu bata palmas Calma, relaxa, tio E aí, como é que vocês estão? Ah, ele já se recuperou a saúde Eu coloquei uma modificação genética neles, cara Eles não vão conseguir O T-Rex não vai conseguir matar eles, cara Com a certeza Conseguir colocar uma modificação diferente neles Eles recuperam a vida muito mais rápido Preciso criar outros postos Pra eu conseguir desbloquear isso daqui Taxa de sucesso Vamos colocar 2.0 Não sei porque tá Velocidade de incubação 2.0 também O que é outra coisa que eu posso pôr? Vou colocar a taxa de sucesso 2.0 então Que aí pra não ter perigo, né De perder 3 mortos Ah, Kig morreu Triceratops Só tinha um Triceratops Vamos liberar esse daqui Peso 6 toneladas Vai ser dar pra liberar, né E um dinossauro amadureceu Vamos liberá-lo Ou não Vamos liberar o grande homem Opa A música fica até tensa Não sei se ele vai sobreviver, né Porque ele é normal E o querido amigo E aí está O grande O famoso Ele mesmo Trabalha essa instalação Está excelente Meu Jesus amado Só que o zoado aqui só tem um Ele vai acabar morrendo, mano Olha lá Olha a treta que vai ter ali Olha os bichos ali O outro já está encarando Cara, esse bicho é lindo, mano Meu Deus do céu Jesus Meu Deus, cara Se vira aí, cara Boa sorte Só que Olha o conforto dele Qual é a necessidade dele? Espera aí Vamos ver Se esse bicho fugir Já era Requisitos de conforto Ele pode viver sozinho Não tem necessidade Ele meia de conforto 85% É bem grande, cara Se diminuir um pouquinho O conforto dele Ele já vai querer fugir Saca? Fica difícil Esse daqui É um dinossauro novo Vamos continuar a pesquisar Olha, ele está tretando já O 48 Ele está em 100% Só que ele vai acabar morrendo O T-Rex Olha, 74, cara Ele toma um ataque Ele perde muita vida Ah, mano Vou jogar T-Rex Pra caramba aqui Vou tentar fazer eles matarem Os outros Não, não vou vender, não Se vira Se vira, cara Se vira O cara treta, mano Se vira Se vira, garotinho Se vira Isso aí Ela está quase Se vier um outro Querer bater em você também Lascou Tirar o Tricerat Eu não sei Eu não sei Eu não sei por que eu deixei lá Vamos remover Aqui Esse dinheiro aqui Essa parte que eu guardo Pra outra ilha mesmo Pra gente vender lá E conseguir dinheiro Pra lá, né Pra gente começar a evoluir lá Pra gente liberar as outras ilhas Enfim Conseguiu? Ah, o garotão conseguiu Matou ele É, vai matar, né Ele vai morrer De certeza 1% Os caras ali Estão vibrando Eu não sei por que Estão vibrando ali Está com vida baixa Vai ter treta de novo Ele vai tretar com alguém De novo Cara, eu vou quebrar seu galho Vou te ajudar, vai Vamos ver se eu consigo te ajudar É, não sei se eu vou conseguir Te ajudar, cara Se você morrer Soltar mais um Cara, o grito dele, mano É muito louco, mano Meu Deus do céu Que isso Meu alimentador precisa ser reabastecido Putz, ele já tomou uma porrada Já Já saiu de porrada a primeira Liberar mais um O motorista está pronto Para se liberar no laboratório Vai, garotinho Vai, 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 vai Se livra aí, tio Tem coisa pra fazer Não dá pra ficar olhando Só na tarefa Não, não, não Só na tarefa Ele já está aqui mesmo Pedido de reabastecimento Do alimentador anotado É, ele melhorou a vida dele Comendo semelhantes Está mal Ele está aqui, hein Beleza Beleza Continua a pesquisa Como é que está aqui 78% Isso aqui acabou de sair Ele pegou a alva Ah não Mas vocês não vão tretar não, né O que é isso, cara O conforto de você está diminuindo Cara, não faz isso comigo não Cara, eu fico em choque, mano Sério mesmo 96% 96% Está aí 96% 95% Está diminuindo Oxente Mas por que está diminuindo 93% Cara, esses são Visíveis de conforto População ideal é de 0 a 15 No máximo Floresta O campo tem que ser grande Em meio de desconforto O campo é grande, não é não? Mano, eu vou crescer mais isso daqui então Vamos tentar fazer com isso daqui Crescer um pouquinho mais Se me ajudasse, né Vai tio Vira aí Assim você complica a minha vida Beleza Aumentei Vamos ver se isso ajuda eles Sei lá Aumentar esse lago também Está diminuindo o conforto ainda Sei lá o que quer Bom, aumentei mais a área Deixa eu liberar os dois que estão aqui Dinossauro novo Dinossauro novo Às vezes pode ser que tenha outra espécie Que está Enfim É um tonossauro, correto? É sim Quando adultos Eles atingem um porte médio E gostam de comer Samambaias Ó, aumentei mais amarkets Al��ae Atá, então vem aqui no campo do tuto тобo mesmo pra você saber o que é necessário pra manter um dinossauro. Você vai pegando na prática mesmo. Você vai mudando algumas coisas, você vai vendo que não fica muito bem, não. Ele, pra área que eu vi ali, cara, é uma área grande que precisa de recto, mas aquela área lá que eu deixei é grande, cara. Eu não entendi por causa disso. É bem grande, na verdade. Amanda Kirp. É assim que se faz um dinossauro? Pesquise melhorias para as construções para melhorar a eficiência delas. Return. Ilha Tacânio, 55 km a sudoeste da Ilha Muerta. E voltamos. Segue assim a nossa missão. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos só vender esse negócio aqui, que não tem, né? Vendeu e vendeu. 172. E continua lucrando. Dinossauro pronto pra ser liberado. Libera ele. Senão o outro daqui a pouco entra em estresse e tenta fugir. Não é esse, é outro. Cadê ele? Como ele tá? É 83% já. Vai começar a aumentar daqui a pouco. Ó, 82. Conforto. Cara, tem outro aí, cara. Não sei, não precisa ficar em choque. 81. Oxi. Tá diminuindo? Tem que subir. Paro. 81. 80. O que tá caro aí? Deixa eu ver. Mano, não tô falando, cara, que é difícil, cara. Vírvulo pequeno. Ó. Quatro tanto de floresta. Ah, não tem nem floresta aqui também? Oxi. Pera aí. Não sei se isso vai ajudar você. Pronto, garotinho. Gostou da floresta? Ah, gostou. Subiu. Tá vendo? É, cara. É difícil. Tem que ficar vendo. Tem que prestar atenção e ir fazendo assim. Não tem como. É assim mesmo. 60 mil. Aí a gente vai tentando dar umas reguladas. Paisagem, operações. Centro de pesquisa, 400 mil. Posto de guarda florestal. Centro da UCE. Se a gente fazer outro cercado, cara, não fica bom. Só se eu fizer aqui. Deixa eu ver esse daqui, peraí. Pra lá. Vamos fazer um aqui. Pequeno. Liberar a área só. Vamos. Vamos. Templar. Ah, não. Lembrando, não vamos fazer isso não. A gente tem que colocar... Lembrei agora. Posto de guarda florestal, cara. É o que mais vai necessitar. Eu não tenho nenhum por enquanto. Centro de expedições e tal. Não tenho nenhum, literalmente. Quando acabar a comida do negócio lá, eu preciso deles pra abastecer. Enfim, eu preciso uma parte essencial. A gente pode pôr aqui? Acho que dá pra pôr aqui. Eu quero pôr em pontos estratégicos. Então vou pôr aqui, ó. Pra não atrapalhar. Só deixar completar. Aí tem ali uma foto de dinossauro de 5.000. A gente já faz, já. Um pouquinho. O look tá bom. Fazer aqui. Vamos lá, garotão. Acelera. Vamos ver aqui. Ah, meu Deus. E aqui tá rendendo alguma coisa já? Não? Por que isso aqui não rende nada, hein? Tá operacional, tal. Uma experiência educacional com entretenimento em que a tecnologia se encontra com a pré-história. Gera receita que aumenta com a reputação em entretenimento. Ah, tá. É que em entretenimento a gente não tem muita reputação ainda. Por isso que tá zerado. Ai, cara. Libera logo aí. A gente fazer a missão de tirar uma foto? Poxa, eu não fiz uma porta. Agora que eu vi. 80.000. Preciso fazer uma porta no cercado. Ah, a gente vai esquecendo, né? A gente faz o basicão que a gente precisa mesmo. Depois a gente vai incrementando. Eu esqueço. A receita tem perto de 10.000 por minuto. Tá bem até. Pronto, foi feito. Só que preciso abrir uma porta, assim. A porta eu não entro, né, esperto? Vamos lá, cara. Vai. Eita, mil. Aí. Vamos colocar aqui. Vamos lá, garotão. Opa, meus queridos amigos. Abre a porta. Não, garotão. Relaxa. Esqueci como é que tira a foto. Uhul. Tirei. 2.000 e 5.000. Foto de dinossauro volante 5.000. Tirei a foto. E aí, cadê a recupência? Não, não vou rebastecer nada, não. Bom, eu tirei a foto. Não sei por que que não me deram dinheiro. Cara, aqui é profissional. Ó. Nossa senhora, finalidade espécie. Já era. Tirei as fotos, não me pagaram, infelizmente. Mas é isso aí. E, galera, a gente vai finalizando o vídeo por aqui. A gente se vê no próximo episódio pra gente dar continuidade aqui à nossa evolução, beleza? Obrigado aí pela audiência. Um abraço. Valeu. É nóis. Tchau. 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 Tchau.